Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos! A minha alma anela, e até desfalece, pelos átrios do Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus! Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar! Como são felizes os que em te encontram força e os que são peregrinos de coração! Ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos Exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó! Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido! Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar, prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em te confia! Salmo 84 abençoe um amigo hoje. Compartilhe!